Eu quero agradecer ao nosso tribunal por ter acatado essa ideia tão maravilhosa nossa de introduzir nos roteiros das lives a nossa temática de meio ambiente. E como nós estamos na semana da comemoração ao dia da poluição, dia nacional da poluição, agora é 14 de agosto, nada melhor do que convocarmos os nossos conhecedores a fundo sobre essa causa tão importante e levar o conhecimento da sociedade, alguma coisa com relação aos nossos trabalhos, o que nós estamos fazendo para evitar a poluição. E os nossos convidados de honra, eu saúdo a todos, saúdo ao doutor Lindolfo Salles e ao doutor Cleudson, que aceitaram o nosso convite e estar disponibilizando o seu precioso tempo nesse momento de reflexão. Então, inicialmente também eu cumprimento a todos que já estão conosco aqui na sala, eu já pude visualizar e dizer, desejar boas-vindas e também principalmente a nossa desembargadora, que tem sido uma baluarte em todas as ações socioambientais tribunais, junto ao NAPS, onde a Copa Egan está vinculada, em todas as nossas ações, em especial, né, de combate à poluição, ela vem no sentido exatamente de que a gente possa preservar todos os seres vivos, incluindo não só a população humana, como também as atividades econômicas e sociais. E dentro dessa política, né, de manter a sustentabilidade e um tratamento de gestão sustentável, nós temos a honra também de ter na Secretaria-Geral o doutor Lindolfo Salles, que é o nosso convidado. O doutor Lindolfo é secretário-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e tem formação na área, porque ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado em Engenharia Civil pela Universidade of Missouri, com concentração em Engenharia Sanitária e Engenharia Ambiental, e também doutorado em Desenvolvimento no Ambiente do Prodema. E ele está aqui exatamente para nos dar, né, a sua sabedoria nas palavras que o senhor vai ter, doutor Lindolfo, 20 minutos para abordar o assunto sobre essa temática poluição, sobre as práticas do nosso tribunal, que o senhor vem à frente e dá tanto apoio a nós, ao nosso trabalho da COPEGAN. E doutor Cleodson Vale, que é o nosso segundo convidado de honra, ele é bacharel em Direito pela UFRN, especialista em Processo Civil e Processo Penal pela ESMARN, o UNP. Ele também é vice, é juiz de Direito, com especialização, como já falei, né, na área de Penal e Civil, e é titular da segunda vara da comarca, segunda vara da comarca de Ceará Mirim. E também é o nosso vice-coordenador estadual da COPEGAN e o coordenador estadual do Mato Grande. Teve uma brilhante participação na elaboração do nosso PLS, na primeira fase de sua elaboração, o doutor Cleodson foi quem esteve à frente, junto a todas as unidades, e preparando e dando sua contribuição brilhante, que hoje nós temos o nosso PLS, graças à atuação brilhante do doutor Cleodson. Então, doutor Cleodson, minha língua rolou, desculpa, vai ter também os 20 minutos para apresentar. E aí, nesse momento, eu gostaria apenas de dizer um pouco do que é essa atividade, né, da COPEGAN. Então, a COPEGAN é a Coordenadoria Permanente de Gestão Ambiental, ela busca a conscientização dos servidores, dos magistrados, e também levar à sociedade uma consciência de diminuição dos resíduos, através da implantação de ações de gestão ambiental, além de cumprir a legislação e colaborar com a preservação do meu ambiente. E essa live, ela tem justamente o objetivo, né, de estimular essa reflexão a toda a questão do meu ambiente, estimulando também, através das ações da COPEGAN, as mudanças de hábitos, né, dos servidores, como já falei, dar o assessoramento nos setores com as ações e atendimento das metas e dos indicadores, né, do programa A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, o PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, e agora nós temos também a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma atividade já implantada pela ONU, inclusive de âmbito mundial, e nós estamos nessa também visão sustentável, inclusive no sentido de destinar, de uma maneira responsável, todos os resultantes das atividades institucionais, encaminhando todos os nossos registros para as associações e as cooperativas de catadores, né? A desembargadora queria dar uma palavra antes dos palestrantes, seria interessante, né? Desembargadora, a senhora está me ouvindo? Boa tarde a todos e todas, eu acho que realmente o Tribunal de Justiça tem dito para que veio, já hoje eu estava conversando com a Dameca a respeito do nosso tribunal, de nossas ações, de nossas atitudes, principalmente Lindolfo e Cleuton, na área de sustentabilidade. Acho que nós temos uma coordenadora, assim, e vários outros coordenadores regionais que dizem para que vieram, né? E nesse sentido de a gente realmente não ofender, não ter qualquer atitude contra a natureza. Naturalmente, nós temos aí essa agenda 3P que desde o tempo de desembargadora Judite, que eu vejo Fátima falando, que eu vejo Fátima falando nos copos, que eu vejo Fátima falando nos sacos pretos, que eu vejo coisas simples, coisas simples. A natureza é simples e nós temos que apenas segui-la. Mas não, Lindolfo, sabe o que acontece com a gente? Nós que temos esse perfil que estamos aqui, vou para Moriú, o carro da frente, Chiqueresmo, vai fazer o quê? Abre o vidro, a pessoa que está lá e joga a latinha de Coca-Cola. Então, é uma questão de educação. Educação, a palavra mágica que sustenta toda a sustentabilidade que a gente fala, com toda a ambientação que a gente fala, com todo o cuidado que a gente fala, resume-se na educação. Essa educação que o núcleo de ações e projetos socioambientais tem levado para dentro das nossas escolas. Então, parabéns aos nossos expositores. Eu estou aqui para aprender, já tem configurado aí que a doutora Fátima será a mediadora, e eu não poderia deixar de ouvir Lindolfo nem Cleodson sobre esse assunto tão importante que o tribunal leva tão a sério. Tanto que os pontos dessas atitudes com relação ao meio ambiente são pontos grandes, viu, Fátima? Por isso que até o dia 31 a gente tem que informar de ações da sustentabilidade. É só conversar com a Maristela que ela já diz a vocês. Então, obrigada. E vamos ouvir. Obrigada. A senhora é a nossa baluarte esbargadora, nossa incentivadora. E nós só temos que lhe agradecer pela sua disposição. Então, como a senhora bem pontuou, a nossa atividade enquanto COPEGAN é justamente dar essa conscientização de evitar a quantidade de resíduos sólidos provenientes dos procedimentos administrativos e fazer com que essa crescente conscientização, né, em relação a motivos para que haja embasamento, para que haja cada vez mais embasamento de uma gestão que venha trazer uma destinação de coleta seletiva e a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do próprio decreto, né, que instituiu, que é o 5.940, desde 2006. Como diz a senhora, desde 2006 que a gente vem relutando, né, nessa busca de uma conscientização melhor. Então, dando sequência, eu quero apenas dizer que, com relação ao combate à poluição, a COPEGAN já vem dentro dessa política, né, e nós fizemos o diagnóstico das gestões de resíduos sólidos para conhecer a situação de todas as comarcas sobre, inclusive, as sedes, né, de cada uma delas do interior, visitando, analisando, orientando, contando, inclusive, com empresas de recolhimentos responsáveis. Fizemos também esse plano de gestão de resíduos, que é o PJRN, na estruturação da coleta seletiva, após esse diagnóstico, e orientando quais seriam as atividades de padronização das unidades. O plano de gerenciamento de resíduos, né, para caracterizar e quantificar os resíduos sólidos e a sua destinação de uma maneira responsável e também direcionando, né, para as associações de cooperativas e catadores, as campanhas de adesivação com relação à educação ambiental, as palestras de sensibilização, inclusive, em parceria com Justiça Escola. Nós fomos a várias escolas, Natal, Parnamirim, contando com o apoio do NAPS nessa fase de sensibilização, orientando como reduzir, reutilizar, reciclar, reaproveitar, e também no combate à dengue, né, e à zika, aqueles problemas do mosquito. Nós também fizemos as instalações de caixas coletoras para papel, plástico, vidro, dentro das instalações das unidades, dos fóruns, e, além do mais, o levantamento do quadro funcional, dos servidores, para recebimento de canecas, que, na época, a senhora foi até conosco para o Rai Novo, para a Florane, aquela região do Ceridó, e a Parnamirim, quer dizer, o Estado todo recebeu as canecas. E a gente distribuiu para os servidores, para os terceirizados e para os magistrados. Além das visitas técnicas, que nós também colocamos com aplicação de questionário e levantamento das unidades na questão ambiental. Então, são essas, em suma, as atividades que a COPEGAM vem desenvolvendo dentro de uma visão, de uma garantia de um ambiente melhor. E, na sequência, mais uma vez, agradecendo a participação de todos que já estão conosco na sala. Eu não estou podendo mais identificar o nome, o Humberto, estou vendo o Fran, o pessoal do cerimonial, Maria Alves, o Dr. Lavinho, Felipe Barros, todos que já estão, eu saúdo a todos e desejo boas-vindas. E agradecendo, mais uma vez, ao equipe cerimonial e da comunicação, e a Andréia, que nos deu todo, o arcabouço de realizar esse salário. Passa a palavra ao Dr. Lindolfo Salles. E, Dr. Lindolfo, o senhor vai estar falando dentro de 20 minutos. Na sequência, Dr. Cleit, já pode tomar a palavra. Com a palavra, Dr. Lindolfo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, Dr. Fatma, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, desembargadora Zemeide, sempre preocupada com os temas ambientais, sociais, dá uma cara muito, um rosto muito humano aos trabalhos da justiça contemporânea. Dr. Fatma, igualmente, já elencou aí todo o trabalho que a Coppelim vem fazendo. A Dr. Zemeide, a desembargadora Zemeide, também é uma incansável. É impressionante a energia que ela tem. Tem que ter muita energia para acompanhar os passos dela, porque ela não para. Mas, eu acho que o tribunal vem se destacando nessa conscientização não só dos seus servidores, magistrados e colaboradores, mas também da sociedade. E, cada vez mais, a gente precisa dizer isso para a sociedade, porque as ações da justiça são muito observadas pela população. E, sendo muito observadas pela população, elas são também formas de educar a população. Porque, como disse a desembargadora, e a doutora Fátima, a questão básica de tudo que nós estamos discutindo aqui chama-se educação, conscientização de que nós vivemos num sistema que parece de recursos ilimitados, mas não é. É a nossa querida terra. então, existe limites para o que a gente pode extrair dela. E a velocidade com a qual nós podemos fazer essa extração dos recursos da terra. Sob pena de a gente transformar isso aqui num grande deserto. então, todas as iniciativas de Armino, com a Rio 90, a Rio mais 20, Esquilênio, 2030, tudo isso são esforços que são feitos para que a gente possa, a rigor, a rigor, e conscientizar as pessoas que é preciso fazer mais ou muito menos, serão mais eficientes na otimização de recursos, porque, graças a Deus, as populações estão migrando do estágio de pobreza para o estágio de, relativa à pobreza para o estágio de riqueza média e assim por diante. E se nós não tivermos os mesmos padrões que foram desenvolvidos, principalmente no Ocidente, e consumo exagerado, nós, obviamente, vamos reabilizar o planeta. A gente tem que, ao mesmo tempo, trabalhar com a elevação dessas pessoas que estão na extrema pobreza para um nível de consumo adequado, nós temos que também desenvolvermos tecnologias que nos permitam essa redução da desigualdade social sem explodirmos o nosso planeta. É por isso que a ONU disse daquelas cinco dimensões que estão aí para a gente já ir trabalhando, que parece, às vezes, meio assim, fantasiosas ou pouco palpáveis, mas para quem lida com o problema sabe que são verdades, que é a geoambiental, a social, a dimensão econômica, a dimensão da política institucional, que nós precisamos ter políticas institucionais, e a informação do conhecimento. Todas essas dimensões são importantes e foram alencadas pela ONU. Por quê? Porque são dimensões que nos levarão a uma maior racionalidade de convivência social no planeta, onde todos nós sejamos mais responsáveis, desde os portugues descartados ao saque do supermercado, a separação do lixo orgânico nas nossas casas para a compostagem e assim por diante. São muitos exemplos. Então, eu acho que o tribunal, nosso tribunal, tem tomado já algumas medidas. Isso é uma curva, se você colocar um eixo Y, um X, onde Y é a velocidade, é o quanto mais a gente está fazendo em termos de políticas ambientais e o X é o tempo que nós estamos tentando para fazer isso. Todas essas curvas têm um crescimento vagaroso no início até que a gente amplia ela e começa a crescer rapidamente. Quanto mais gente a gente conscientiza, mais gente se incorpora, mais gente adere, porque essa é uma adesão que tem que ser feita conscientemente, não é embaixo do chubato. Então, essa adesão exige a conscientização que, em outras palavras, é, como disse a desembargadora, é educação. Educação nas escolas, educação em casa. Conscientização das pessoas. E o tribunal, como eu ia dizendo, o tribunal tem feito algumas coisas já e aqui eu quero elogiar o trabalho do Departamento de Engenharia e Arquitetura, que eu já encontrei vários projetos em andamento no tribunal, projetos de construção de fóruns, onde já havia uma preocupação com a, com a utilização da utilização dos recursos naturais. vou dar um exemplo. Semana passada, o tribunal, o presidente inaugurou o tribunal, o fórum de Santa Cruz. O fórum de Santa Cruz já tem uma iniciativa muito interessante. O táxi, quadra ali naquela região, entra aqui o Agreste e o, o Ceridó, já entramos no Ceridó, a água lá é um problema. Então, eles têm lá, fizeram lá um projeto que eu fiquei muito satisfeito e elogiei o dinheiro do Dai, que estava lá comigo, que é o seguinte, nós temos lá uma reservação de 45 mil litros de água, dos quais, dos quais 25 mil litros adivinham de águas de chuva, águas ploviais, serão canalizadas por um determinado reservatório e também muita água dos ar-condicionados, para quem não sabe. Os ar-condicionados também estarão contribuindo para esse aproveitamento dessa água, que é de alta qualidade. Apenas 15 mil litros desses 40 mil virão na adução pública de água. Então, isso é uma iniciativa, um projeto desse começou lá há 3, 4 anos atrás, o Luiz Marinho está aí presente, deve ter acompanhado, com certeza. Então, eu aproveito aqui para dar esse meu testemunho que eu vi lá. Também, vamos inaugurar agora a Lages situações semelhantes também, com o aproveitamento da água, está por adotar lá. Lages está, fora de Lages, a gente vai inaugurar agora, o presente vai inaugurar no dia 24, próximo, segunda-feira, às 12 horas. Por outro lado, nós chegamos aqui na nossa sede, nossa nova sede, que vocês todos sabem, os senhores todos sabem, as senhoras, que nós estamos construindo ali o bairro do Nazaré, com muito esforço, muita dedicação dos nossos engenheiros e arquitetos, e ali também já se tornou toda uma preocupação. Felipe, inclusive, esteve lá comigo fazendo uma visitação para a gente cuidar do paisagismo, do entorno, do prédio, para adequá-lo mais ambientalmente às nossas necessidades de verde, mas lá também toda a água pluvial vai ser reaproveitada para abastecimento do prédio, toda a água de esgoto vai ser tratada e reutilizada na jardinagem, e posteriormente, já agora, na gestão do designado ao João, quando a gente começou a se preocupar com essa questão da energia, já para em fase de conclusão para aditivar o presente contrato à construção de placas solares no teto do edifício de garagem, no edifício de oito andares, e que vai suprir em torno de 40% a 45% da energia do prédio. Agora, isso tudo, levando a, dizendo a vocês, que também, novamente, aqui, fazendo uma alugia ao nosso departamento, aos arquitetos e engenheiros que projetaram o prédio, que foram nossos, lá do departamento do doutor Acalina, eles cuidaram, né, de fazer o que eles chamam de uma, uma pele de vidro descolada, alguns centímetros, dois ou três centímetros do prédio, nas fachadas mais atingidas pelo sol, de tal sorte que a insolação nos ambientes da nova sede serão muito mais reduzidas do que em qualquer outro prédio que a gente tem aqui em Natal. Isso vai fazer com que nós consumamos menos energia para refrigerar, né, além de ter tido cuidado, também nos tiveram cuidado com a iluminação, então, muita iluminação vai ter que ser feita durante a maior parte do dia com luz do sol. Então, são cuidados que as pessoas estão tendo e que me animam muito, né, e que não são ainda o perfeito, mas já mostram uma iluminação de preocupação com muita, com essa questão ambiental da sustentabilidade, voltando aquilo que eu disse, de fazer mais e mais eficiente com menos, né, para que a gente possa ter um futuro melhor. E também digo, lá no prédio, nos ar-condicionados, diferente do que é no fórum, por exemplo, o fórum foi projetado em, eu não me engano, em 2000, nessa época eu era o secretário de planejamento lá do Estado e naquela ocasião os ar-condicionados não tinham tantas, já estavam começando a preocupação, mas não tínhamos tanta consciência, então os ar-condicionados lá, você liga uma sala, liga um andar todo. A nova sede, não, você vai controlar sala por sala, né, os elevadores serão controlados em função da demanda. Então, tem uma série de coisas que não só vão reduzir o consumo em um pregue daquele porto, que são 12 andares, administrativos mais ou menos em garagem, vão reduzir muito o consumo que seria de um pregue tradicional, como também os cuidados que os engenheiros e arquitetos do DAE tiveram no projeto, vão fazer com que o consumo seja menor, além de a gente estar produzindo energia lá, e começar a produzir energia lá. Então, isso vai nos levar a uma redução de consumo importante no tribunal. nessas épocas de crise que nós vivemos no país e no Estado, isso é importante, porque vai, se vocês terem uma ideia, a nossa conta de energia até antes dessa pandemia era beirando os 500 mil reais por mês, 500 mil por mês, muito bem por 12 dá 6 milhões, é dinheiro que não é brincadeira, então se a gente reduzir isso para 250, a gente está reduzindo de 6 milhões para 3 milhões. Além disso, o presidente João já determinou, eu estou em contato com várias empresas, nós já fizemos alguns estudos, no ano passado, Luiz e Leonardo, não sei se estão por aí, doutora Carlinha participaram, mas agora a gente está incrementando mais com empresas para que a gente possa estudar a possibilidade de comprar energia solar, produzida por uma empresa aqui no interior do Serigó, ou eólica, porque, para quem não sabe ainda, quando veio a privatização das empresas estatais lá pelo ano de 2012, por aí, as empresas de energia, houve um deslimbramento das contas, se vocês observarem as suas contas, são dois dos itens, um, a gente paga pelo uso das linhas de transmissão, ou seja, como se fosse pelos condutos de água, a gente paga pelo sistema, porque é um monopólio de condutos, que são os filhos, e a gente paga pelo transporte de energia, e a outra conta é pela quantidade de quilowatts que nós consumimos, e assim o tribunal também. Então, a regula, a regula, nós já deveríamos estar fazendo licitação para saber a quem vamos comprar energia, mas não temos a mais obrigação há 20 anos de comprar energia da Coserna, a gente pode ir no mercado livre e comprar energia, e como nós somos grandes consumidores, o segundo maior do Estado, só perdemos para o próprio executivo, a gente tem condições de só ir comprar lá, reduzir esse custo de quilowatts em hora em 15%, 20%. Então, isso aí está sendo feito também, tudo isso leva tempo, conscientização das pessoas, todo mundo muito ocupado na administração, mas está sendo feito. Digo também que outras pequenas coisas, por exemplo, como a temporizadora das torneiras, nos banheiros, que a gente está colocando já lá na sede, em alguns outros prédios, para evitar o desperdício da água, e que vai existir lá na nossa nova sede também, pequenas coisas, as coisas grandes, tudo isso é importante. Um outro fator que está ocorrendo mais ou menos natural, em função dessa situação de saúde pública que não estamos vivendo, que nos obrigou a ficar muito em casa, é a utilização desse sistema azul, por exemplo, ou dos e-mails, ou de outras plataformas web. Então, isso está me levando à economia nos próprios prédios nossos, não só de água, como de energia, como de café, como de combustível, dos carros de transporte, porque muita parte, a grande parte da real mundo estão sendo feitas em plataformas como essa. Além de muitas vidas de vídeos, audiências de várias, várias, estarem sendo feitas por vídeos. Então, isso tudo economiza muito, não só para o tribunal, mas para a sociedade como um todo. A pessoa não precisa se delocar até o tribunal, até o fórum se abra, até o complexo, e assim por diante. Então, são coisas que estão acontecendo, tem um lado ruim da pandemia, mas tem um lado bom, que nós estamos aprendendo. e isso está nos levando a uma economia importante de recursos, porque a gente tem esse entrado em mudar os hábitos. Eu sempre aprendi isso com os professores lá de engenharia de civil, com o pai, e a coisa mais difícil no mundo é você mudar a cultura, hábitos, enfim, hábitos bons e hábitos ruins. É difícil você mudar, porque uma vez que você se adaptou é da natureza humana, precisa mudar isso, precisa de uma reprogramação neurolinguística do cérebro, e isso às vezes é difícil para a gente, e como é difícil para uma velha, a gente vai transmitindo para os mais novos aqueles nossos hábitos de consumo que são insustentáveis. Eu diria mais aqui alguns dados que eu sempre gosto de dizer, assim, porque são linhas que chocam a gente. A Terra, quando eu era criança, adolescente, eu pensava que a vida era eterna. Eu pensava que nada do mundo se acabava. E aí a gente vai ficando mais velho, vai perdendo os pais, o pai, a mãe, a irmã, e vai ver que a vida é finita. E é finito também os recursos naturais. Os recursos naturais são o quê? O que a gente chama de recursos naturais? São recursos que existem na Terra, que é uma estrutura bastante pequena, se nós formos ver, 12 quilômetros de eixo apenas, muito pequena, 12 mil quilômetros de eixo, muito pequena. O Luíndo, vou, preciso lhe avisar que o senhor só tem 3 minutos. Sim, eu vou rapidamente dizendo só o seguinte, faça essa nossa limitação de recursos, eu quero dizer a vocês alguns dados. Em 1.500, no mundo, nós éramos 425 milhões de habitantes, por aí, estimativa. No Brasil, em 1.500, quando chegaram aqui os europeus, nós éramos 15 mil pessoas. No ano 1.000, depois de Cristo, nós éramos tão somente 265 mil. Então, de 1.000 para 1.500, nós passamos 265 para 425. 265. Em 1900, nós éramos, 1900, 100 anos atrás, nós éramos 1,6 bilhões de pessoas. Hoje, nós já somos 7,8 bilhões de pessoas. Então, vocês veem o crescimento, em termos de formulação da população mundial. E volta àquela palavra inicial, são pessoas que agora, conseguem de pobreza e aspirando a consumo maior. Então, ou nós vamos pelo trabalho na educação, conscientização, mudança de árbitros, ou nós não teremos solução. Porque nós somos divididos em países, estados, municípios, mas todos nós estamos em cima do mesmo barco, chamado terra. Se ele naufragar, nem escapa o americano, nem escapa o canadense, nem o finlandês, nem nós aqui do Brasil. Então, é um trabalho coletivo, é por isso que eu sempre digo aquele mantra nos anos 70. Pensemos grande, pensemos globalmente, entendamos os problemas do mundo, ambiental, social e assim por diante, e façamos a nossa pequena parte localmente. Então, pense globalmente e aja localmente. Essa é o que nós temos que fazer. Não adianta dizer, não, não vou fazer porque o problema é gigante. Se cada um quiser a sua parte, a gente somando delta-x, cada um delta-x, a gente chega lá. Muito obrigado, doutora Fátima, doutora Zenei, e demais presentes. E antes de passar a palavra aqui à doutora Cleus, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão na sala, em especial à doutora Orrana, que representa aqui o TRT e é ela que leva a bandeira do meu ambiente para aquele tribunal. Obrigada, doutora Orrana. Doutora Ketley, que mandou a mensagem agora do SPJ também, nos cumprimentando e parabenizando por esse evento. Patrícia Cabral, Humberto, Andréa Ramos, Luciana, Valda, Ana Maria, Renato, Adriana, Felipe, Maria Alves e também Fran e o doutor Lavino. Com a palavra, obrigado a todos vocês. Obrigada. E com a palavra, doutor Cleus, o senhor também terá os 20 minutos para fazer a sua explanação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa da desembargadora Zenele. Como o doutor Lindolfo bem disse, é uma pessoa pioneira e incentivadora de todas as nossas ações no Tribunal de Justiça e foi com ela que eu comecei a construir essa ideia do meio ambiente, das ações socioambientais. Então, eu tenho que primeiro agradecer a ela e cumprimentando todos na pessoa da desembargadora e parabenizar o doutor Lindolfo pela excelente exposição aí com relação às obras do Tribunal que isso Fátima, doutora Fátima, já muitas vezes a gente falou com ela sobre isso, levamos isso à questão do Tribunal, da administração do Tribunal há alguns anos, sobre essa necessidade há muitos anos, a necessidade de se adotar uma postura que fosse mais sustentável em relação aos prédios e que isso era uma coisa muito difícil e graças a Deus eu vejo que o Tribunal entrou no caminho certo de fazer essas alterações nos prédios e abarcou e, digamos assim, encampou essa ideia da sustentabilidade de uma forma tão eficiente como está atualmente, com placas solares, com aproveitamento de água, com ideias de, inclusive, a questão da insolação dos prédios, quando a gente fecha uma caixa ela, obviamente, ela aquece com aquele vírus escuro, então, eu achei fantástico isso aí, essa ideia, essa prática, essa execução desses projetos do Tolendor, eu fico muito feliz e, assim, realmente eu vejo que estamos no caminho certo, estamos no caminho certo, estamos, estamos numa mudança de rumo ocorrida há alguns anos, que está levando a gente para uma situação bem melhor em relação à sustentabilidade. Então, eu queria, com relação à matéria de poluição, especificamente, que foi a, e a doutora Fata me pediu para falar um pouco sobre o PLS, nós, nós, quando começamos a questão de buscar soluções para melhorar o meio ambiente de forma global do tribunal e levando isso para a sociedade, levando também essas ideias para lá e recebendo o retorno da sociedade nas ações socioambientais, nós aderimos, o tribunal aderiu, além dos projetos que já existiam por iniciativa e desbarradoras Enei do NAPS, que já são projetos bem pioneiros, como eu já disse, nós resolvemos dar uma formatação mais, assim, procedimental com relação ao meio ambiente. Então, a gente aderiu, o tribunal aderiu à agência ambiental na administração pública. O JAPE AVEATUR é a 3P e nessa agenda ambiental na administração pública ela tem vários, vários nortes para o nosso trabalho, vários procedimentos, várias sugestões, como implementar algumas ações de sustentabilidade e essas ações elas começaram lá em 2009, 2008, eu não me recordo bem a data especificamente, foi na época da adesão da 3P, não sei, nessa época mais ou menos e aí a gente começou a dar essa roupagem mais, digamos assim, profissional entre aspas da sustentabilidade, porque a gente passou a ter a ideia de ter os indicadores para a gente poder monitorar, que a gente trabalhava com a ideia e a gente às vezes tinha dificuldade de quantificar. então com a adesão a 3P nós recebemos um arcabouço de indicadores e forma de atuação. Então, com isso a gente conseguiu já colocar vários projetos, acrescentando aqueles do NAPS, vários projetos já ambientais, com uma qualidade melhor, certo? em termos de ter como medir esses projetos, porque a gente fazia as ações socioambientais, no entanto, a gente não tinha uma medição. Então, a ideia de metas e indicadores nós recebemos com a adoção da A3P, Agência Ambiental da Administração Pública. E a A3P tem cartilhas, de modo que qualquer pessoa que queira implementar, seja ela até em uma empresa privada, ela é voltada para a pessoa jurídica de direito público, mas ela pode ser também implementada na iniciativa privada, tem ideias, ela traz muitas ideias, muita orientação e o como fazer, como você se se posta diante daquele problema e como outras pessoas, as boas práticas, como essas pessoas estão solucionando esses problemas. E aí eu vou entrar aqui já numa questão com relação aos temas, eu dei uma leitura rápida no PLS na versão mais de análise, no relatório de análise, encaminhado pela Copegã, já disse aqui a Filipe, a Copegã que encaminhou esse documento, e a gente, eu estive analisando aqui que dos 15 temas que existem lá no PLS, que é o plano de logística sustentável do Tribunal, é o nosso norte atual junto com a 3P para as ações socioambientais, com indicadores, com toda a forma de nós sabermos se estamos ou não atingindo as metas, esses 15 temas, esses 15 indicadores, 12 tiveram as metas alcançadas, as metas foram traçadas e muitas metas dessas foram superadas várias vezes, se queria uma redução X e obtinha essa redução 2X, por exemplo, nos indicadores, nos temas, e hoje a nossa dificuldade, como eu vi na questão do PLS, e essa dificuldade não são por falta de iniciativa do Tribunal, como nós vimos aqui com o doutor Lindolfo, e até com a exposição que o Fátima fez, com relação à doutora Fátima fez, com relação aos projetos que tem, do que nós nos envolvemos, os temas, eles são mais ligados a questões pontuais da própria demanda, que às vezes foge da nossa, digamos assim, há uma dificuldade de a gente administrar essa demanda externa, por exemplo, você tem uma crescita no nível de processos que depende da litigiosidade, então são temas que estão até fora do nosso PLS, são temas que outras políticas de conciliação, elas é que tratam esses assuntos da questão do aumento da litigiosidade, consequentemente com aumento de demanda, consequentemente com aumento de circulação de pessoas nos prédios, por exemplo, se nós temos uma maior circulação de pessoas nos prédios, como o doutor Lindolfo bem expôs aí com essa questão da pandemia, houve uma redução, mas se nós temos um aumento de circulação de pessoas devido ao aumento da litigiosidade, que é a quantidade de ações que são dada entrada no determinado período, nós temos um maior consumo de água, por exemplo, então evidentemente que nós temos um maior consumo de água, e a redução disso vai ter que ser com aquelas medidas que o doutor falou, a colocação das torneiras que tem um temporizador, então assim, nós só não atingimos essas medidas com relação a esses elementos que são de difícil, digamos-se, de lidar difícil, porque eles envolvem atividades que são externas, demandas externas ao próprio tribunal, então nós tivemos apenas um aumento de água, o nosso papel nós reciclamos, nós temos um indicador excelente de papel, por exemplo, nós reciclamos mais de 3 toneladas de papel em 2018, e em 2019 nós reciclamos quase 7 toneladas, quer dizer, nós não só cumprimos a meta de aumentar a questão da reciclagem, como também nós dobramos essa quantidade de papel reciclado, então nós tivemos, nós temos muito êxito na questão do PLS, no enfrentamento a essas, nesses problemas de, 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 de consumo de papel, de, de, de resíduos, né, então assim, a nossa, a nossa, a nossa melhora com relação à reciclagem, foi 78%, e, e assim, esse, esse papel, ele iria para, para um, se ele não for reciclado, ele é um resíduo, né, ele é uma poluição, certo, então sendo a poluição, nós temos como enfrentar essa questão, se nós reduzirmos o consumo que tem sido feito com os sistemas judiciais administrativos, né, que estamos, o tribunal está sempre implementando e ampliando essa, 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 esse, essa forma de, de reduzir o papel, né, nós temos, nós implantamos o SIGAJUS, que está tendo os ajustes, é para cada vez mais, não precisar haver impressão de papel, e nós temos os sistemas PJE, certo, que é a parte judicial, e está suprimindo completamente a existência do papel, né, porque nós vamos, já estamos adotando o PJE criminal, que vai, é, reduzir totalmente a utilização do papel, vai ser o mínimo, vai ser só a expedição do mandado, para aquela pessoa que, não, não tem como ser citada eletronicamente, é, e nós, assim, temos, nós temos, assim, um know-how, graças aos programas, é, do NAPS, mesmo antes da, da, mesmo antes da 3P, mesmo antes do PLS, né, nós temos o know-how, com licença, nós temos o know-how, de, de, realizar, é, programas, educativos, e projetos educativos, de, então, esses, esses programas, esses projetos do NAPS, anteriores, a própria, a 3P, e a própria, a própria, o PLS, eles, eles, eles já nos trouxeram o know-how, para que a gente possa trabalhar com a questão da educação, como o doutor Lindolfo, é, bem enfatizou, a doutora, barradora Zenei, também enfatizou, a questão da educação, então, nós, graças a, a esses projetos, pioneiros, nós, nós, já temos esse know-how de trabalhar com essa, 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 com essas, essas questões, de forma aberta com os servidores, e nós temos vários projetos, é, com relação a isso, com relação a isso, essa matéria, e, com isso, nós, nós fazemos, trabalhamos, nós, inclusive, trabalhamos com gestores públicos do tribunal, nós fizemos reuniões, elevando a alta administração, essas questões, e a administração tem acolhido, certo, mas a gente tem ainda, a gente tem um espaço para, para, para trabalhar, certo, é, a gente tem um espaço muito bom ainda, por exemplo, nós, nós vamos conseguir reduzir o papel, com a, com a expansão do PJE, certo, com a indexação desses sistemas, para que algumas, algumas, existe ainda uma quantidade de documentos, que é impressa, essa quantidade, ela, ela, ela depende de, de uma maior indexação dos sistemas, então, a gente está, vai trabalhar com isso, nos próximos anos, a gente deve trabalhar com isso, com inteligência artificial, que deve nos ajudar, com relação a isso, é, e aí, eu vou trazer, aqui, uma, algumas questões, que a gente trabalha, é, no tribunal, né, nós trabalhamos, normalmente, com o uso racional dos recursos naturais, e bens públicos, como a gente já viu, com a diminuição de combustível, consequentemente, nós reduzimos a poluição, é, através da realização de atos, que não são mais presenciais, e que reduzimos, também, as, digamos assim, as, as viagens entre comarcas, através, através de apenas, do controle dos veículos, né, do tribunal, é, nós fazemos essa redução, já adequada dos resíduos, né, é, nós reduzimos, algumas vezes, nós reutilizamos o papel, certo, e nós, nós também temos, como o doutor Lindolfo, bem, é, expôs aí, nós temos, já, incorporado, a, a, uma certa cultura, da, da licitação sustentável, por exemplo, é, eu estou falando dessa questão, dessas outras, na gestão dos resíduos, porque a poluição, na hora que, acho que nós trabalhamos com a, com a, com a redução, automaticamente, nós trabalhamos com a não poluição, né, nós não, não, não colocamos no ambiente, é, um material que, é, a gente não está comprando, por exemplo, se a gente reduz a quantidade de papel, nós não poluímos mais o ambiente, porque a nossa atividade, toda a atividade humana, ela é poluidora, por natureza, né, nós estamos em casa, estamos, vamos, pedimos uma refeição, num desses aplicativos, quando a gente termina a refeição, nós temos a, nós temos o resíduo, né, plástico, é, metal, daquela refeição, então a gente, e se a gente não comprar, algum, alguns equipamentos, ou alguns, alguns materiais que venham a se tornar resíduos, então nós não poluímos, então a questão do papel, nós vamos, ter um grande avanço, é, no tribunal, é, e a redução, com a implementação, desses sistemas, né, que já estão em andamento, certo? E a gente já, já vê isso aí, nós, nós, na, no nosso PLS, nós conseguimos reduzir energia, nós conseguimos reduzir combustível, quer dizer, nós temos uma, um horizonte muito, bom de, 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 de vitórias, né, e, assim, como eu, eu havia dito no início, a gente, a gente, eu fico muito feliz, e eu acho que quem está assistindo a live, eu acho que também, vê assim, um futuro promissor, com relação às ações, do tribunal, e, e com relação às questões, sócio-ambientais, né, nós, nós tivemos uma certa, redução das ações, nessa, por ocasião da pandemia, porque aí a gente, não pode fazer aglomerações, não pode fazer, prosseguir com projetos, que envolvam, educação ambiental, né, mas, elas, esses, esses projetos irão continuar, quando a gente, trabalhou no PLS, na construção do PLS, certo, eu agradeço até, a Fátima, dizer que eu fui, foi uma ação, foi uma atuação, eu apenas fui lá, dar algumas opiniões, e sugestões, com relação ao PLS, mas aí, uma delas, que a gente trabalhou lá, foi trazendo já, da A3P, a ideia de, de cada setor, cada departamento, tribunal, ela, ela produzir projetos, o próprio tribunal, tem um escritório de projetos, né, esse escritório de projetos, ele, prepara, pessoas, para que, saiba como, criar um projeto, planejar, orçar, né, pegar os recursos humanos, recursos materiais necessários, para a consecução daquele projeto, esses projetos, geralmente, não tem, um impacto financeiro, eles são, são aproveitados, todos os recursos humanos, e materiais disponíveis no tribunal, nós já temos a estrutura, são as pessoas que trabalham, e trabalham, por amor ao meio ambiente, pela própria natureza, da matéria, que é muito boa, e, nós temos um escritório de projetos, que nos favorece, a criação e orientação, sobre esses projetos, então, a gente, quando, pensou, e trabalhou, na, na elaboração do primeiro PLS, a gente, a gente sugeriu, que todos, todos os setores, eles tivessem, apresentassem projetos, pontuais, visando, justamente, dentro de cada uma das suas áreas, visando, justamente, melhorar, e adotar, um daqueles, indicadores, do plano de logística sustentável, né, Então, com isso, viu-se que, que, deu certo, o tribunal, conseguiu, já, já vinha fazendo alguns projetos, mas, no tocante especificamente, aos indicadores do PLS, dos 15, 12, né, tiveram sucesso, um sucesso, palpável, relevante, e, essas, essas outras três, que nós temos que trabalhar, é, dos três, nós, com certeza, vamos, vamos conseguir, é, eu vi, por exemplo, no PLS, que, qual é o, o grande problema, da, da questão da água, é, porque, nós também temos, na maioria do, 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 do período do ano, eu estou, só lembrando, que o senhor tem, dois minutinhos, apenas, eu estou, eu estou, eu estou, com relação a, essas demandas externas, que a gente tem, que, que é o que dificulta, nosso trabalho, mas, isso não quer dizer, que a gente não vá fazer, um trabalho, é, para melhorar, é, por exemplo, você tem um fórum, que, 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 a temperatura é alta, então, você vai impedir, as pessoas de beber água, não tem como, isso ser, então, assim, é uma, é uma meta que é difícil de ser, mas, a gente pode trabalhar, por exemplo, não adquirindo, as, as garrafinhas, né, não adquirimos copinhos de 200 ml, mas sim, garrafões, ou, filtros, certo, adquirindo filtros, então, se adquirir filtro, a gente já reduz a quantidade de, de aquisição de água envasada, água, principalmente aquelas garrafinhas, né, então, existe uma forma de se trabalhar para isso, e eu vejo que o tribunal está fazendo esse, esse trabalho, né, e, e eu vi que tem projetos em andamento, então, assim, a gente, a questão da impressão, a gente está reduzindo a impressão, natural vai ser a redução dessa impressão, então, eu, eu vou, eu vou encerrar por aqui a minha, a minha exposição, e agradecer o convite, certo, e Fátima, doutora Fátima, é, parabenizar, doutor Lindolfo, parabenizar, doutor Zeneide, agradecer a atenção de todos, e vou ficar aqui, é, apreciando ainda, a, a live, muito obrigado. Eu agradeço, a brilhante explanação, doutor Bledes, como também doutor Lindolfo, e, nesse momento, nós colocamos a oportunidade, é, para, se alguma das pessoas que estão na sala, possa se manifestar, fazer alguma colocação, alguma pergunta, mas, querendo dizer que, ambos, eu acredito que esgotaram o assunto, de tão brilhante que foram as suas explanações. Quero agradecer aqui, a participação, doutora Cíntia, que é a nossa, juíza, coordenadora da região oeste, ela está presente, doutora Cíntia, muito obrigada pela sua participação, doutor Leonardo, né, que trabalha na presidência, e o doutor Lavinho, que é o nosso engenheiro também, a equipe de engenharia, mais uma vez, doutor Luiz Marins, e também, Andréia, do NAPS, Paulo, Adriana, toda a equipe da desembargadora, que estão aqui, Humberto, Lavinha, Ana Maria, sintam-se à vontade. A desembargadora quer fazer mais alguma colocação, desembargadora? Eu acho que, que o Dolfo, falou uma coisa que eu acho que o tribunal tem sim, que é evidenciar, que é a atuação dessa engenharia. É fantástico esse pessoal, viu? E na hora que você chega e diz, o que é feito nesses fóruns, afora, claro, internamente, que a Luiz estava aí, eu acho que quando vai comprar, tem que o secretário de administração saber o que vai comprar, para essas licitações, para serem sustentáveis, mas, o que você falou, Lindolfo, você é um cara que tem, assim, um amplo conhecimento, afinal, você é mestre nesse, eu acho que é doutor, eu acho que, eu nem sei mais, ou pós-doutor, ou entende das coisas, mas, e ver nesses fóruns, que estão aí, bravamente, sendo, sendo, né, inaugurados, toda essa, 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 essa viabilidade sustentável, é uma coisa fantástica, quando você falou nessa água, dos pingos da chuva, quando a gente estava lá, a Fran sabe disso, todo mundo que me conhece lá, quando eu era presidente, do, do TRE, nós fizemos isso lá, nós fizemos tudo que foi possível em matéria de sustentabilidade, porque se o gestor, se o gestor, não olhar, esses pequenos, esses pinguinhos, que caem naquela torneira, ou aquele pingão, que cai na torneira, quando a gente anda por aí afora, a gente, eu mesmo, fico com raiva, aqueles pinguinhos, aquela água, minchada, que desce, e a gente está acostumada, que abre a torneira, com vontade, né, essas coisas, são muito importantes, eu acho que o tribunal, sim, tem dado, lições, inclusive outros tribunais, Fatima sabe disso, que começaram, a perceber a sustentabilidade, através das, das aulas, das palestras, das conversas, que tivemos, através do NAPS, a Justiça Federal, é um exemplo, a Assembleia Legislativa, e outros tribunais, então, parabéns a todos nós, que a gente pense grande, pense sustentabilidade, porque isso está, em todo o nosso respirar, em todo o nosso oxigênio, e a palavra mágica, que você deixou aí, bem grandona, aqui nesse pequeno notebook, é a educação, nós do NAPS, temos que trabalhar, bastante, 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 na educação, com relação à sustentabilidade, além de outras cidadanias, que a gente põe em prática, eu passo a palavra, então, à doutora Fátima, por favor, e obrigada, pelos conhecimentos, que eu tive hoje, de Lindolfo, de Fátima, e de Cleutos, meu colega, lá da nossa terra, dos ventos canaviais. Nesse momento, mais uma vez, agradecendo, aos nossos palestrantes, pela brilhante palestra, que cada um, proferiu, nesse tão pouco curto, se pudesse, seria a tarde toda, ouvindo vocês dois, muito obrigada, foi maravilhoso, estar aqui, nesse momento, recebendo, essas lições, né, de sustentabilidade, dentro de cada área, principalmente, nos trazendo, essa conscientização, de buscar, sempre o melhor, né, daquela parte, que nós podemos fazer, com atitudes simples, tipo assim, separar o lixo orgânico, evitar o uso de sacola, reutilizar as embalagens, né, evitar o uso de carro, combustível, se for caminhar, usar bicicleta, não jogar o lixo na rua, como a desembargadora aí, já, né, deu esse exemplo, enfim, a nossa atitude simples, contribui, para que nós possamos ter, um ambiente saudável, e, levar para futuras gerações, né, um mundo melhor, desde já, agradeço a equipe do cerimonial, mais uma vez, agradeço aqui, a Felipe da Copa Egan, que mesmo de férias, está aqui, me dando suporte, é um excelente servidor, que está, vestindo a camisa, da sustentabilidade, ao NAPS, através de Andréia, de toda a equipe, as embargadoras, mais uma vez, queremos louvar, pela sua participação, aqui conosco, eu sei que a Sala tem muitas atividades, mas dispensou esse momento, e todos, que dispensaram esse momento aqui, né, para brilhantar o nosso trabalho, e peço desculpa aí, que eu não tenho muita experiência, nessa live, mas, vocês me ajudaram, bastante, e Andréia Ramos, né, o meu, muito obrigada, pela orientação, por tudo que você nos deu aqui, nesse momento, e encerro o trabalho, nos colocando à disposição, e agradecendo, né, ao nosso tribunal, na pessoa do nosso presidente, que tem sempre, né, se colocado, é, à disposição, da Copa Egan, do NAPS, para todas as nossas ações, e eu fico muito feliz, de ter o nosso diretor geral, com essa consciência maravilhosa, de um ambientalista, quando a gente faz as ações, mais simples, da rua, que eu olho, ele está chegando, chega a dar uma luz, uma alegria, no nosso coração, obrigada, doutor Lindolfo, a sua assessora, que esteve com nós, desde o início, até agora, enfim, né, desembargadora, e a doutor Gledes, que mesmo de férias, está aqui, nos brindando, com as suas, palavras maravilhosas, né, e todas as informações, doutor Gledes, que o senhor deu aqui, foi maravilhoso, usando, entre aspas, foram fantásticas, os enviadores, e eles gostam dessa palavra, então, todos vocês, muito obrigada, e dizer que, avante, né, nesse mundo melhor, e sabemos tratar, dessa temática, da poluição, fazendo essas atitudes simples, e incentivando, aquelas pessoas, que realmente, têm ideias, para um, um projeto, alguma coisa, que venha, exatamente, formar uma parceria, conosco, da Copa Egal, muito obrigada.